Está valendo! Deu a saída ao time da casa, saída do Manchester City, a bola rola no ETH, vamos juntos! Wolverhampton e Newcastle fecham a rodada. Batida do De Bruyne, Bernardo recebeu dentro da área, meteu o cruzamento, contra o lado Sterling! Goooool! Sterling! É do City! Como bobeou o Chelsea! Os jogadores estavam desligados, quem estava muito ligado, o De Bruyne, que bateu a falta desse jeito aí, ó! Aparece desmarcado o Bernardo, como se não existisse, ele tenta o cruzamento! Passeia com a bola dentro da área, bateu cruzado, Agüero! Inacreditável! Que isso, Agüero! Ele e o gol! Adiantou demais, foi obrigado a disputar no pé de ferro com o Aspericoeta. Bem o Agüero, limpou, arriscou de fora, golaço! Goooool! E um lindo gol de Agüero! É do Manchester City! Perdeu o mais fácil. Tirou da cartola um gol de Cílimo, um chute de rara felicidade! Ajeita, cercado por jogadores do Chelsea, traz um pouquinho pra dentro e fuzila! Um sensacional gol de Sérgio Agüero! Cavadinha pra dentro da área. Tirou de cabeça Davi Luiz, disputa pela sobra. Barclay, olha o que ele fez! Agüero pro gol! Goooool! De novo o Agüero! É do City! Ganhou um presentaço do Barclay! Inacreditável o lance do Barclay! Tentou recuar! Cabeçada fraca, sem peso! Ó, a bola ganha altura e ganha pouca força! O Sterling tacou a cara com o Aspelicueta, deu uma pedalada, toque na brecha! Agüero dominou! Deu sobra, Gundogan de primeira! Goooool! Gundogan! É do Manchester City! Alguém anotou a placa! O Manchester City passa por cima do Chelsea com menos de 25 minutos! Cabeça erguida, botou na frente, tentou com o Higuaín! Bonito giro, deixadinha de calcanhar, Pedro bateu! Defendeu o Ederson! Tá tudo lá no ESPN.com.br, os vídeos com os gols! Higuaín de longe, defesaça do Ederson! Pegou na cara da bola, chutaço do Higuaín! Eita nóis, tem ali o atrasado da vez! Chegando agora o Walker, o Manchester City com 11 jogadores! Por três competições diferentes! Olha o Ederson! A bola deu uma escapada! Tem condição legal, ele fica cara a cara com o Barclay! Puxa a bola pra linha de fundo, vem a bola pelo alto pro Agüero! No travessão! O City vai mexendo com o sistema de marcação do Chelsea, girando o jogo! Sterling, pra cima do Aspiricueta, pênalti pro City! Coletido pelo Aspiricueta, jogada individual do Sterling! Apita Mike Dean, vai o Agüero, parou, bateu de pé direito! GOOOOOOOL! De novo o Agüero! É do Manchester City! É mais um hat-trick pra conta do argentino! Joga sempre o Fernandinho, só se machucar! Olha o Sterling! Botou na frente, Gabriel Jesus pra fazer mais um! KEPA! Grande defesa do goleiro do Chelsea! Ficou frente a frente com ele, o Gabriel Jesus! Depois reclama o Otis, que foi empurrado! Toque por trás da zaga, Zinchenko no cruzamento, ela ficou pro Sterling! GOOOOOOOL! Sterling! É do City! 6 a 0! O City chegou, sossegado, quando apertou um pouco mais o ritmo, encontrou o espaço na passagem do Zinchenko! E que passe, que bola rolada pelo Silva! Zinchenko com tranquilidade, cruzou, ela passou pelo Gabriel Jesus! Não!